Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Veltorugo. No vídeo de hoje eu vou explicar pessoal como instalar aqui os faróis de neblina ou popularmente conhecidos como faróis de milha na Brasília. Isso também pode ser útil para o Fusca, então acompanha o vídeo aí depois da vinheta. Fala pessoal, mais uma vez aí então, bem-vindos ao canal Veltorugo. Pessoal, aqui é onde a gente sempre fala sobre carros e dicas de manutenção automotiva. Então eu vou mostrar para você aí que tem uma Brasília e está pensando em colocar farol de neblina. Como eu instalei, a posição, qual o farol de neblina que eu comprei, a instalação elétrica, como é que eu fiz, onde é que eu passei o fio. Para tentar ajudar você aí antes de instalar, você pode decidir instalar em um lugar diferente, mas pelo menos você vai ter um parâmetro de como fica, como eu fiz, tá bom? Então, antes do vídeo aí pessoal, deixa o like aí se o vídeo for útil, não custa nada para você e para a gente que posta conteúdo falando sobre carro aqui no YouTube ajuda bastante, tá? E se inscreve no canal para receber vídeos aí falando sobre a Brasília, sobre ômega 4.1 e sobre dicas de manutenção automotiva, em breve vai ter vídeos, por exemplo, das novas rodas que vão equipar a Brasília também, né? E várias outras dicas de manutenção automotiva envolvendo todos os carros que a gente tem aqui no canal, tá bom? Então, pessoal, vamos começar mostrando, obviamente, quais são os farol de neblina que eu comprei, que são esses aqui, ó, eles são da marca Forte Luz, tá? Eu já tinha utilizado no Fusca essa marca e me agradou muito. A carcaça deles é de metal, tá? E a lente é de vidro, então ele tem uma construção muito boa, tá? Ele vem já com essa borrachinha aqui para entrar o chicote elétrico, vem com esse suporte já com o parafuso, tá? Então a qualidade dele é muito boa, né? E a parte legal dele ser todo de metal é que o aterramento, né, da peça, ou seja, o negativo da lâmpada, vem pela própria carcaça. Você só entra com um fio dentro dele, que é o fio positivo, né? Como o refletor é metálico também, onde instala a base, né, a lâmpada é parafusada no refletor, o refletor pega aterramento da carcaça, a carcaça pega aterramento no para-choque do carro, que está aterrado na carroceria, então ele pega o negativo pela própria carcaça. Então você só faz um fiozinho para dentro dele, que é o fio positivo, é bem prático nessa parte, tá bom? Vocês estão vendo que a lente está amarela, pessoal? Eu vou deixar depois na sequência aqui, deixa eu deixar agora, tá? Eu já vou deixar na sequência aqui um vídeo que eu gravei uns dias antes, quando eu estava instalando, e eu coloquei eles na cor transparente, né? Na cor do vidro mesmo, como os faróis baixos aqui, que não estão pintados de amarelo, né? E aí eu não achei muito legal, cara, eu achei que ficou tudo muito parecido, assim, e os faróis neblina não... você não via que eles estavam instalados, né? Eu vou deixar na sequência, então, aí o vídeo para vocês verem como é eles instalados na posição... na cor transparente, né? E como eu pintei com verniz vitral as lentes aí. Olha só, pessoal, aqui está eles instalados na frente da Brasília, transparentes, no caso, né? Nessa cor que ele vem de fábrica aí, o neblina. Só que, como o para-choque é cromado, os faróis baixos e altos são transparentes também, fica tudo muito da mesma cor. Eu acho legal dar um destaque no farol de neblina amarelo, entendeu? Dá uma diferença. Então, agora vamos pintar as lentes aí com verniz vitral e ver como é que vai ficar a diferença. Galera, pode parecer gambiarra, né? Mas o resultado final funciona, dá muito certo, ó. Vou tentar mostrar para vocês a pintura que eu estou usando aqui, ó. Verniz vitral, acrylexia, acredito que é a marca, né? Isso aqui compra em papelaria. Eu já usei, se vocês pesquisarem, deve ter uns dois anos atrás ou mais, eu pintei do Fusca e eu uso com pincelzinho mesmo. Está aqui, ó, pincelzinho aqueles de criança usar para fazer desenho. Está vendo? Eu tinha uns aí. E eu peguei uma lixinha 200 aqui, ó. E eu passei mais nas bordas, né? E nessa parte aqui, ó, onde ele não reflete, para deixar o vidro um pouco mais áspero, mas não riscou o vidro, tá? Deu pequenos risquinhos bem de leve, mas como aqui não reflete, não tem problema, né? E aqui eu só passei um thinner, né? Um solvente para tirar toda a gordura, sujeira da lente. E como vocês podem ver aqui, ó, mesmo passando com o pincel, está vendo que não fica rastro, ó? Não fica aqueles rastros de pincel, está vendo? Fica uma pintura. Claro, ó, se vocês verem, tem salvo pequenas marquinhas, está vendo? Mas é bem difícil de ver, ó. Olhando o farol de frente aqui, ó, está vendo? Perfeito. Fica uma pintura como se tivesse feito com pistola, enfim, com spray, está vendo? Ficou bem legalzinho, bem fácil de fazer e usa muito pouco, ó. Só para você ter uma ideia, eu pintei os dois farol de milha do Fusca, já derramei um pouco de verniz aqui da tampa que ainda tem e ainda está aqui em cima no máximo, ó, o frasquinho, está vendo? Então, usa bem pouquinho e ele preenche bem, está vendo? Agora vamos pegar o outro. Eu até vou colocar aqui agora, quem sabe eu vou... É que eu queria esperar secar para manusear. Eu queria instalar, quem sabe, um amarelo e um transparente, para vocês terem uma ideia, mas vamos tentar colocar aqui, ó. Eu não quero fazer... Não quero fazer cagada aí, derrubar isso aqui, né? Que é vidro. Mas, enfim, deixa eu tentar colocar... Ah, galera, dá um charme bem... Mais legal. Eu acho que fica mais legal o amarelo, tá? Eu acho que até com o verde pampa aqui da pintura, acho que o amarelo dá um contraste legal com a pintura. Então, vou dar uma analisada. Como é que vai ficar a diferença depois. Mas, enfim, agora eu vou tirar o outro lá. E... Pintar também, né? Vamos deixar secando aí. Vamos lá. Viram aí, pessoal, como é bem simples fazer a... A pintura com verniz vitral, né? Muito fácil, né? Muito baratinho, muito simples. E dá esse resultado que vocês estão vendo, né? Eu já estou usando os faróis há vários dias, já. Já andei com ele ligado há horas, assim, em sequência. A pintura está aí, ó. Não descascou, não tem nenhum aspecto de ter derretido com o calor da lâmpada. Nada. Fica bem legal, tá? E a fixação, eu vou mostrar para vocês. A fixação, pessoal, eu fiz na mesma fixação original do para-choque, tá? O para-choque da Brasília tem um... Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera aqui para vocês verem. Ali, ó. Tá vendo, ó? Eu até coloquei duas porcas. Coloquei uma contra-porca para fixar, né? Para a porca de cima não soltar. Mas já existe um furinho aqui embaixo do para-choque da Brasília, tá? Para fixação do para-choque... Uma das fixações do para-choque aqui, né? E aí a única coisa é que esse parafuso que veio aqui, ó. Ele tem um corpo de 10 milímetros, tá? E o outro tinha um furinho de 8 milímetros. Então, eu aumentei o furo para 10 milímetros aqui para usar esse parafuso mais reforçado aqui, tá? É que já vem montado, inclusive, no suportezinho do coral de neblina. E ficou bem legal, tá? Então, ficou instalado exatamente na posição que já tem o furo no para-choque. E eu achei bem legal, tá? Tem gente que não gosta. Eles assim, ó. Eles ficaram um pouco para frente, né? Para frente do para-choque. Eu acho legal, tá? Como a frente da Brasília tem essa... A parte de cima bem bicuda, né? Eu acho legal ter o farol de neblina deslocado um pouquinho para frente para dar um destaque, né? Meio que preenche a frente. Mas, se você quiser instalar ele mais para trás, tem gente que faz aqui, pessoal, ó. Pega uma chapinha de metal, tá? Fixa a chapinha nesse buraco. Traz a chapinha mais para trás aqui. E fixa o farol de neblina mais para trás, tá? Inclusive, dá para deixar ele até mais para cima e mais para trás. Vai do gosto de cada um, tá? Eu achei bem legal assim. Se no futuro eu mudar de ideia, quiser colocar eles mais para trás, eu recoloco o parafuso original do para-choque ali naquela posição e boto uma chapinha para instalar eles mais para trás ou mais para cima. Enfim, fica ao gosto de cada um, tá? Deixa eu mostrar aqui aonde eu passei... Deixa eu abrir o capô. É onde eu passei a fiação elétrica, né, pessoal? Ó, eu entrei, coloquei esse tubinho corrugado aqui, né, para proteger o fio. Passei aqui entre o para-choque, essa borrachinha do para-choque. Aí o cabo vem por baixo, aqui por baixo do step, tá? Emendei aqui, né, vem para o outro farol de neblina. E aí sobe aqui, ó. Aqui ele sobe na lateral do tanque aqui, fica bem escondidinho e entra para dentro do carro ali, ó, tá vendo? Tem até esse buraquinho aqui, que já tinha aqui. Então ele entra aqui, aí saiu embaixo do painel do carro, né, nessa posição aqui, bem simples de chegar. E aí a chave que eu utilizei, pessoal, comprei numa alta elétrica aqui, ó, uma chave desse modelo aqui, ó, tá vendo? Essa, a parte legal dessa chave é que ela aciona o farol, vamos mostrar ligado lá, ela aciona o farol de neblina diretamente nela, não precisa de relé, tá? Ela, aí ó, olha que legal, né, muito charmoso. E eu só usei nela, ela vem com um botãozinho preto menor, né, de rosquear. E aí eu comprei um botãozinho de afogador aqui e rosquei no lugar, tá? Ficou perfeitinho e combina com o botão do acendedor de cigarro aqui, que a Brasília já tem, né, e alguém já tinha furado o painel da minha Brasília aqui. Então eu já instalei a chave aqui pra tampar um desses buracos. Inclusive aqui no outro buraco eu botei essa chavinha aqui, só pra tampar o buraco por enquanto, né, pessoal, ela não combina com essa chave. Aqui eu vou bolar um tampãozinho, alguma coisa aqui, pra ficar mais discreto, não ficar essa chavinha aqui, que não combina muito com o painel, né? Mas é melhor ela aqui do que aquele buraco aberto aqui, né? Mas enfim, aí eu só puxei o fio até na chave, né, e o outro fio até na caixa de fusível aqui. Peguei um fio vermelho de alimentação que tem embaixo aqui e botei um outro porta-fusível, né, além desse que já tem, pra alimentação do rádio também, né, quando fiz a instalação elétrica pro rádio, já peguei um porta-fusível desses fusíveis modernos, né, e coloquei, então é super simples. Quem tem um pouquinho de conhecimento de elétrica de carro, faz com facilidade, e se você não tem conhecimento, você vai levar pra uma autoelétrica e instalar, né, sem problemas com o quanto a isso. Então, acredito que eu tenha conseguido explicar pra vocês aqui a posição que passa o fio, como eu fiz o suporte no para-choque, a marca da lâmpada, pessoal, o modelo da lâmpada é H3 55 watts, tá? A lâmpada já veio junto com o farol de neblina, tá bom? Comprei no Mercado Livre em torno de R$150,00 com o frete grátis já, né, e só fiz a pintura deles em amarelo e eu achei mais legal. Se porventura você prefere o farolzinho na cor transparente, né, na cor que vem original, deixa nos comentários aqui ou manda um direct lá no nosso Instagram, vitor.ugo.royer, né, e tem o nosso grupo no Facebook também, se você quiser postar foto da sua Brasília com os faróis de neblina ou do seu Fusca, enfim, da sua Kombi, TL, variante, ou qualquer outro carro que você instalou, pode deixar, posta uma foto no grupo lá, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E se você ficou com mais alguma dúvida, pessoal, quanto à instalação do farol de neblina, pode deixar aqui um comentário também, que na medida do possível aí eu vou respondendo. Então, mais um acessório instalado com sucesso na Brasília, ficou muito charmosinho, né, cara? Essa que é a parte legal, cara, desses carros antigos aí. Principalmente nos VWR, a gente tem mais liberdade, né, pra instalar acessórios, fazer modificações sem ninguém ficar te julgando, né? Não que a gente se importe com o julgamento dos outros, mas esses carros, de fato, têm mais liberdade pra instalar acessórios, porque na época que eles eram zero quilômetro, eles eram carros mais espartanos, que não tinham muitas opções, né? Então, é muito legal, né, você troca, como eu falei, eu vou trocar as rodas, né? Vou baixar a suspensão, botar um escape dimensionado, um outro volante, uns farolzinhos de neblina, lanterna de neblina, que inclusive tá lá, ó. Comprei uma lanterna de neblina da EMP, que tá aqui, tá vendo, ó? Eu já fiz vídeo dela, vou instalar em breve, vai ter vídeo no canal mostrando a instalação dela, né? Já um ômega, pessoal, por exemplo, um ômega 4.1, como esse aqui, eu não posso instalar mais um farol de neblina em cima do para-choque, fica ridículo de feio, né? Se eu colocar outras rodas, a não ser as rodas originais ou réplicas das originais, como estão aqui, no tamanho 17, o carro fica feio, né? Fica brega, né? Respeitando aí o gosto de todo mundo. Então, esse aqui é um carro que é mais limitado, você tem que ter ele mais originalzão. No máximo, um projeto como eu fiz, assim, uma réplica das rodas originais maiores, um tapinho na suspensão, um escapezinho mais preparado para dar um ronquinho gostoso e o resto é original, né? Senão você estraga o carro. Esse aqui não, os Volkswagen a ar, Fusca, Brasília, Kombi, TL, Variante, enfim, toda essa linha aí, parece que quanto mais modificado com acessórios, claro que combinem com o carro, né? Parece que fica mais legal, né? Então, é bem bacana. São dois mundos diferentes, né, pessoal? Duas escolas diferentes, mas eu gosto dos dois, né? Eu já falei em outros vídeos que se alguém me pedisse para escolher o ômega ou a Brasília, eu não ia ter como escolher nenhum nem outro, porque cada um é muito legal à sua maneira, beleza? Então, se você tem aí uma Brasília, um Fusca, ou alguma sugestão, alguma crítica construtiva sobre as modificações aqui na Brasília, deixa lá no nosso grupo no Facebook, no Instagram ou aqui nos comentários do vídeo. Beleza, pessoal? Então, grande abraço, espero ter ajudado e até no próximo vídeo falando sobre carro. Valeu, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!